Dois anos depois da morte do artista, o Museu de Belas Artes de Santiago realiza uma exibição com 150 fotografias em branco e preto do autor. Desencantado com a profissão, que segundo ele era sua ferramenta para ter liberdade, decidiu se isolar num vilarejo no centro-norte do Chile, Tula Huen. Ali começou sua caminhada em busca da paz interior, com a ajuda da meditação e yoga. Renunciando a toda popularidade e projeção, o fotógrafo se negou a ter o trabalho em cartaz no território chileno para evitar se expor publicamente. Com a amostra de agora, a dívida de La Raine com o público, se é que se pode dizer assim, está quitada.